Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal, sumidinha nesse canal, né gente? Sumida porque, é, já expliquei, né, várias vezes, essa gravidez que, né, tá me deixando muito indisposta, né, tô muito indisposta, já falei, tô repetindo novamente E eu tenho passado muito mal nessa gestação, gente, então eu não tô conseguindo, é, fazer as coisas e ao mesmo tempo gravar, sabe? E editar vídeo e postar com frequência, porque tô muito mal, mas hoje eu tô um pouquinho melhor, graças a Deus, né E eu quero iniciar um vídeo com vocês, espero muito que vocês gostem de acompanhar, tá bom, gente? Eu tô abrindo esse vídeo aqui pra introdução dele, na segunda-feira, tá? Tudo que foi gravado logo após essa introdução aqui, foi gravado no sábado, né, que tava o maridão aqui, o Bruno aqui E é isso, eu vou compartilhar com vocês um pouco do nosso sábado, como foi o nosso sábado por aqui, tá bom? Então não esquece de deixar seu gostei no vídeo, inscrever no canal se você não for inscrito E é isso, bora lá acompanhar o nosso sábado, como foi por aqui, tá, gente? Então bora lá, gente E aí E aí Vamos lá 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 Ali a caixinha de maquiagem da minha esposa Ana Paula, a pia, o espelho, tudo organizadinho, limpinho, tudo arrumadinho. Esse é o banheiro de visita, viu? Olha que você vê, tudo organizado. Gente, já não repara muito não, porque eu não sei gravar muito não, eu estou aprendendo agora. Olha o chão do corredor limpo, tudo limpinho, tudo organizado, entendeu? Tudo organizadinho, está vendo? Aqui é o quarto que o Bruno limpou, o Bruno organizou, limpou aí do jeito dele, lindo, maravilhoso, limpou o chão, entendeu? A cama, limpou o sofazinho, deu organizado ali tudo, tudo ajeitadinho, dobrou a coberta, arrumou tudo, olha. E esse é o quarto do Bruno Júnior. É isso aí, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Gente, eu dei uma arrumada no quarto, arrumei a cama, pus essa coxa aqui, deu uma limpa. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Organizei tudo direitinho, limpei o gorda-roupa, passei um pano no gorda-roupa, a franela, lavei a franela as três vezes, passei no gorda-roupa todinho, tá vendo? Tudo bem limpinho, organizadinho. Tá vendo? Limpei a mesinha de centro, limpei o espelho todinho, bem limpinho, ó, tá vendo? Cima e embaixo passei a franela, três franelas também, bem organizadinho. Passei três panos no chão, deixei bem limpinho, clarinho, tá vendo? O banheiro, o Bruno limpou o banheiro, deixou o banheiro desse jeitinho aí, ó, tudo limpinho o banheiro, ó. Tá vendo? Pôs o tapetinho no chão, tudo organizadinho, pôs o cheirinho dentro do vaso, é, tudo organizadinho, cheirinho dentro do vaso, limpinho, limpou a cerâmica, limpou o espelho, tudo organizadinho, ó. Bem organizadinho mesmo, ó, limpei a janela bem limpadinha, passei três panos na janela, toda limpinha, organizadinha, tudo organizadinho, tudo cheiroso, bem organizadinho, bem limpinho, só a conta de deitar mais tarde. Esse é o vídeo, espero que vocês gostem, gostou, viu, gente? Gente, aqui também, ele deu uma geral também na lavanderia pra mim, ó, lavou mais cedo, lavou essas roupinhas que estavam sujas aqui, ó, só tem esse varal também, uns tapetes, ali as toalhas que eu deixei ali em cima, ali pra secar, terminar de secar aqui de banho que a gente tomou ontem à noite. E aí ficou assim, gente, ela lavou o sapato dele de serviço, algumas roupas dele de serviço aqui, isso, e foi isso, ela mandaria que tá sendo tudo limpinho, por aqui. E Brunex lavou os dois banheiros, e o dia tá assim, gente, pensa o tanto que a cidade tinha lotada hoje. Tá muito cheia, porque tá tendo festa aqui, né, jubileu, é, é jubileu, né, e aí fica aqui mais de um mês, mais de um mês, Zica? Uns 15 dias, gente, festa direta, assim, isso aqui tudo, aqui assim tudo, ó, essa estrada todinha aqui, ó, do lado de lá, tudo cheio de barraquinha aqui, tá lotado de barraquinha, vem muita gente de fora aí, monta as barracas, sabe? Hoje mesmo tá lotado, ontem também lotou, e gente, sério, a cidade tá lotada. E aí vem aqueles ônibus lá, ó, aqueles ônibus lá, tá vendo, ó, aquele ônibus amarelo, vem muita gente de fora, tem bastante ônibus pra lá também, ó, aqui é um monte de carro que tá ali, ó, tá vendo? É, aqui também, ó, aqui é estacionamento, ó, mostra pra vocês verem direitinho, ó, ali tem, ó, ali os montados de, de, como é que fala, de tapete, aqui é balãozinho pra poder, que é esse pula-pula, né, aquele negócio colorido ali, acho que pula-pula. Tá vendo, gente, não dá pra ver direito não, porque aqui, ó, ali também tem barraquinha também ali, ó. Essa rua todinha de fora de baixo, todinha tem barraca. Ali também, ó, tá vendo, ó? E aquela outra e quatro também. Isso aqui tudo, isso aqui tudo foi barraca, gente. Ali, Tia, mostra ali, aquilo ali tudo é estacionamento. É. Aqui também, gente, ó, eles colocaram estacionamento também, ó. Lá na frente, lá. Ali, ó. Era na frente, aqui também, ó, aqui também tá o estacionamento lotado de carro ali, ó. Lá na frente também, lá, ó, tudo estacionamento de carro, sabe? Que tá tendo, daqui a pouco vai encher mais. Aí, como a cidade lota, aí esses terrenos, assim, abertos, né, vazios, vou mostrar. Aí esses terrenos vazios, assim, ó, eles usam tudo pra fazer estacionamento pago, sabe? As pessoas pagam pra poder guardar os carros aí, ó. Lá em cima também, no alto, ó. Já deu pra vocês verem lá em cima, no alto, lá. Não tá dando pra ver, não. É, tá tudo deslotado, gente, tá deslotado. E é isso, tá sendo por aqui. O dia tá aí, o dia tá afim. Agora é cinco horas, quase seis horas da noite já. E é isso, acabei de fazer o bolo também, deixa eu mostrar pra vocês. Bruneco, você tá aqui, gente? Oi, pessoal, tudo bem? Inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe, pra não perder nenhum vídeo novo, hein? Um beijão. Tá gostando dos dias, sábado e férias, desde que dia? Desde terça-feira. Terça-feira, não, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Sábado, domingo, dia não tem aula mesmo. Esses dias todos ele não teve aula, não. Dois dias, né, que não teve aula? Porque, por causa da festa aqui de jubileu, né, aí suspendeu as aulas esses dois dias. E aí, hoje é sábado, né, final de semana, o maridão tá em casa, então hoje deu geral na casa pra mim, gente, novamente. Geral mesmo. Eu fiquei por conta de fazer o bolo aqui pro pastor, que amanhã é aniversário dele, né, e aí eu tô fazendo um bolo de aniversário pra ele aqui, né, assim, a igreja toda tá reunida pra fazer, é uma festinha surpresa pra ele, sabe? E é isso. E aqui o maridão tá aqui, né, marido? Tá gravando pra vocês, ele limpando a casa direitinho. Ele tá falando do jeitinho dele, morre de vergonha de falar. Morre! Eu falei com ele, você tem que, você tá limpando, você tem que falar, porque se você não falar, fica chato. Então, você tem que limpar, você tem que falar o que que você fez, né? Aí, não, amor, fala o semento em vergonha. Aí, é assim, gente, ele tá acostumado com as câmeras e depois, né, você tá machigando? Papadura. Papadura. Até ele costuma cascando, ele vai falando do jeitinho dele. Deu pra vocês entenderem direitinho, explicando lá, né? Aqui tá os recheios que eu fiz, né? Aí, eu fiz aquele... Oi, gente, o mesmo recheio que eu fiz do bolo do Bruno, né, a esposa do pastor pediu pra fazer a mesma coisa, que ela falou que amou o bolo, o bolo ficou muito bom. Aí, eu fiz o mesmo recheio, que é o creme, né? O creme lá com abacaxi picadinho. E aqui, o beijinho, né? É o beijinho mole. Aqui, gente, ó, fiz o bolo, tá vendo? Aqui o bolo preparado, ó. O mesmo tamanho também que ela, a esposa do pastor, né? Eu mostrei pra ela, falou que esse tamanho tava bom. Até porque todo mundo na igreja, né, as irmãs vão levar cada um um prato, sabe? Uma vai levar coxinha, outra empadinha, é... É... Como é que fala? Quibe. A outra é torta. É... Mousse. Essas coisas assim, sabe? Aí, cada um vai levar um prato. Aí, eu fiz o bolo pra poder bater os parabéns, né? Direitinho, vai levar pudim também, essas coisas. Aí, eu fiz o bolo, né? O bolo até pequeno. Pequeno não, também é aquele mesmo tamanho do... Mesmo... O mesmo bolo do Bruno. Mesmo recheio, mesmo tamanho, tudo direitinho. Aí, eu deixei... Eu montei hoje, né? Aí, eu vou só desmontar amanhã. E amanhã, eu passo chantilly. Aí, eu vou decorar ele de azul, bonitinho, né? Porque a decoração na igreja, ela vai ser azul pro pastor. E é isso, gente. E aí, gente... Pensa num recheio maravilhoso, gente. Esse recheio é combinação perfeita, viu? Aí, eu fiz o bolo pro Bruno, né? E aí, a esposa do pastor gostou muito, né? Do bolo. Aí, ela foi pedir pra mim fazer o mesmo recheio. Aí, eu fiz o mesmo recheio, né? Porque ficou muito bom. E é isso. Tá sendo por aqui. Aqui também, gente, ó. Você sabe o que é isso aqui, ó. É... Não é um... Um terreno também. É... Lote, né, Ricardo? É um terreno. É um lote, um terreno também. Aí, eles colocaram, tá vendo? Aí, eles colocaram as barraquinhas ali, ó. E ali, eles cobram pra poder colocar os carros aqui, né? Eles cobram valor. Aí, tem alguns carros ali, ó. E aí, mais tarde, você vai ver que esse aqui vai tá lotado, gente. Lotado. Nem cabe de tanto carro. E olha o tamanho do estacionamento, ó. Tem esse estacionamento aqui, que é aquele ali da... Aqueles dois ali que eu te mostrei, né? Já tá lotando já. Esse aqui fica lotado. Fora que tem mais lá pra frente, mais estacionamento. Mais lá pra cima também tem bastante estacionamento. Mais lá pra cima, sabe? Fica tudo lotado. E daqui a pouquinho, já tá aí. Daqui a pouquinho, começa a encher. Aí, eles colocam esses barraquinhas assim, ó. Nos próprios terrenos mesmo, né? Eles usam os terrenos deles mesmo. E aí, eles ficam ali. Só arrecadando dinheiro, né? Eu acho até melhor, né, gente? Porque o carro fica mais seguro, né? Mais protegido. Mesmo que você pague uma porcentagem, assim... É... Mais boa. Justa, né? E aí, seu carro fica bem engordadinho. Que ele tá ali, protege tudo. Cuida direitinho. Corre o menos... Corre, né? Não corre isso de seu carro for roubado. Nem nada. Mesmo que aqui é cidade pequena. Nunca teve nada disso. A gente nunca viu falar que roubou carro aqui. Nem nada disso. Toda vez que tem festa, a gente nunca viu falar que roubou carro aqui. Nem nada disso. Mas a gente tem que sempre prevenir, né, gente? Porque a gente nunca sabe o coração das pessoas. E é isso. Aí fica aqui, ó. Tá vendo? Aproveitando, né, gente? Que hoje é segunda-feira. Já tô aproveitando também. Já vou finalizar esse vídeo com vocês aqui, tá, gente? Hoje é segunda-feira. Eu falei pra vocês que eu tinha médico hoje, né? Na segunda-feira. E aí eu fui no médico hoje, gente. Tava marcado hoje dia 25, né? E aí... É... Cheguei lá no médico. Tava fechado. Você acredita? Pois é. Aqui na minha cidade, né? Na segunda-feira é feriado. Foi feriado. E aí... Eximendaram tudo. Sabe? Então... Hoje, segunda-feira. Não está aberto. Eu cheguei lá, gente. Pensa no calor. E aqui o posto da minha casa, que é muito longe, sabe? Então eu fui a pé. Foi eu e Bruno. E aí eu fui pra lá no posto, marcado. O horário certinho tava marcado. Cheguei lá, tava fechado. E o calor que tá, gente. Eu tava passando mal. Se eu não tivesse comido antes de eu ir, eu tinha desmarido meio da rua. De tanto calor. Então eu fui e voltei. Embaixo daquele sol pelando. Nem me veio sombrio, nem nada disso não, sabe? E aí eu fui assim mesmo. E aí... Um calor violento. Então não deu pra mim poder tá fazendo o exame direitinho. Agora, amanhã, na terça-feira, eu vou tá indo no botão lado novamente, né? Pra me ver se eu vou ser consultada ou não. Então é isso, gente. O que aconteceu por aqui na segunda-feira. Aproveitando, eu vou finalizar esse vídeo com vocês. Espero muito que tenham gostado de acompanhar. Muito obrigada. Não esquece de deixar seu gostei. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Gente, é tudo bem por aqui, tá? Só estou muito mal nessa gestão. O restante é tudo bem. Viu? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!